Levantou a bola na área, Fábio tirou de soco e Marcos Aurélio aproveitou o rebote fazendo um golaço, Coletiva 1, Cruzeiro 0. Colemoração do Marcos Aurélio, arrancada de Everton Costa, Bill recebeu, passou pelo Nel e tocou na saída de Fábio, Coletiva 2 a 0. Pontizo bateu escanteio e Bobô diminuiu de cabeça, placar final, Coletiva 2, Cruzeiro 1. No engenhão, o Fluminense partiu para o ataque, Lanzini bateu para trás, Marquinho chutou e no rebote, Fred aproveitou para abrir a contagem, Fluminense 1, Havaí 0. Contra-ataque do Havaí, arrancada de Lincoln, ele levou para a grande área e deu um lindo toque, ajeitando a bola para William, empatar o jogo 1 a 1. Olha só que jogada do Lincoln para William. Agora o ataque do Fluminense e a bola chega para Fred que recebe adiantado e coloca de novo o tricolor das laranjeiras na frente. Fred impedindo, Fluminense 2, Havaí 1. No segundo tempo, boa jogada de Beco para Mariano, ele cruzou na medida para Martin Lutz e fechar o placar. Fluminense 3, Havaí 1. Em Uberlândia, o Santos enfrentou o Lanterna América Mineiro. Danilo cruzou e Neymar de cabeça quase marcou, o Neneca fez uma bela defesa. Olha de novo o cruzamento do Danilo na medida para o Neymar. E a boa participação do goleiro do América. Agora Gilson tentou de perna esquerda e de mão ficar em boa trave do Santos. Mais uma vez para você o belo chute do jogador do América Mineiro. Rafael voou e a bola foi na trave. Agora Gilson cruzou para a área, a bola atravessou e contra o lado. Acabou perdendo o gol, o time do América Mineiro com o Irênio. Uma grande defesa do Rafael. No começo do segundo tempo, Neymar partiu para cima da marcação. Fez boa jogada e cruzou. O zagueiro preto desviou para a linha de fulho, quase fez contra. Olha aí de novo o belo lance do Neymar. Na cobrança do escanteio, Neymar caprichou e colocou a bola na cabeça de Borges, o artilheiro do Brasileirão. Santos 1, América Mineiro 0. Mais uma vez para você o belo gol do Borges, ganhando a bola pelo alto. Arrancada de Luciano. André Dias tentou. E Kempis no rebote. Acabou empatando o jogo. Um para o América, um para o Santos. Mais um escanteio. Allan Kardec tocou de cabeça e a bola sobrou. O Brasileirão da cena a colocar o Santos de novo em vantagem. Final a Uberlândia. Santos 2. América Mineiro 1. América segue em último e o Santos vai subindo na tabela. Em Florianópolis, Leandro Damião sentiu uma pisgada na coxa. Saiu com uma distensão e já preocupa o técnico Mano Menezes, que anuncia amanhã os convocados para o amistoso contra a Argentina na próxima semana. Damião acompanhou todo o restante do primeiro tempo no banco de reserva. O Figueirense forçou-me aos 39 minutos com o belo chute de Igor abriu o placar. Figueirense 1. Internacional 0 em Florianópolis. Os gols, o som do intervalo, Kleber. Bom dia.